Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, a gente começa o final de semana para fechar os ativos do portfólio, certo? Começamos com a Odontoprev, uma empresa de plano odontológico muito conhecida, zero de mistério aqui, o resultado novamente muito positivo, a operação entrega com forte consistência, certo? Todo trimestre um resultado muito positivo, muito casadinho ali com o esperado, com melhorias feitas aí que estão sendo colhidas à medida que passa o tempo, a gente teve um investimento mais forte em tecnologia que deve refletir positivamente no SG&A à medida que o tempo vai passando, tá? No primeiro trimestre de 2023 a gente teve a abertura maior da dinâmica da operação, para quem quiser estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Aqui novamente apenas o acompanhamento light, sem virtualmente nada para explorar, tá? A gente começa com a estrutura acionária, o controle do Bradesco, aqui como informação adicional o Bradesco Dental, que é o plano ali do Bradesco, né? Já representei metade da carteira, veio crescendo agressivamente, e já representa metade da carteira, o que é positivo, tá? A marca ali bem conhecida. Na sequência a gente vê a evolução do preço desde a última análise, virtualmente no mesmo nível, tá? Nada próximo de algo razoável com a melhoria contínua da operação e a redução ali da necessidade de capital expenditure, de investimentos que deve liberar forte disponibilidade de distribuição de capital aos acionistas. Eu acho que isso daí deve causar um gatilho ali no preço. Não sou muito de gatilho, mas esse daí deve causar, à medida que a empresa começar a aumentar ali o nível de distribuição, isso daí deve trazer capital interessado para cá, tá? A evolução do setor demonstrando continuidade da expansão, tá? Em rosa ali a gente tem o número do primeiro trimestre de 2024, a gente vê um aumento agressivo mesmo assim, sabe? De trimestre a trimestre. No quarto trimestre de 2023 foi feita uma extrapolação dos números, vale a pena ver, tá? Para dar uma ideia de onde isso daqui teria sentido chegar quando a gente se pergunta ali comparativamente com o caso de plano de saúde, que mostra um horizonte justamente bem positivo. Eu não encho o Liguiça. E aqui foi mais um trimestre positivo, nada para observar. Receita operacional líquida com um crescimento de 5,8% ano contra ano versus o mesmo período do ano passado. Aumento no número de vidas. Ebitdo ajustado com um crescimento de 9,9% ano contra ano. A margem indo a 29% versus 27,9%. Um aumento aí não desconsiderável, certo? Relevante. Lucro líquido com um crescimento de 4,4% ano contra ano. A margem indo a 21,9%. Uma leve redução versus os 22,2% do mesmo período do ano passado. Ainda assim, uma margem de lucro muito forte. O SG&A e despesas com vendas gerais administrativas com aumento, tal percentual, como percentual da receita líquida, nada que seja problemático. A gente viu justamente pelo efeito de aumento de margem no EBITDA. Então, nada que seja problemático versus a qualidade operacional. PDD, provisão para devedores duvidosos com redução, em 1,9%. A sinistralidade em 40,9%. O caixa líquido em 1,23 bi. A gente tinha 1,18 bi no trimestre passado. Zero, completamente zero preocupado. A operação roda muito bem como um reloginho. A operação continua engatilhada, só aguardando justamente a continuidade do retorno do preço, que eu imagino deva vir à medida que eu tenho ali uma expansão no capital distribuído. Aqui vale finalizar com o CAPEX, como a gente fez no trimestre passado, que tem redução relevante, com mais redução prevista, como explicado justamente no primeiro trimestre de 2024. O ciclo de investimento reduzido nos próximos anos, o máximo ali bateu no ano de 2023. Como dito lá no começo, o SG&A, ou despesas verais com vendas gerais administrativas, deve ser beneficiado dos investimentos já feitos, com redução paulatina à medida que as coisas vão se encaixando. Muito positivo para a operação. E a menor necessidade de CAPEX, de capital expenditure, de investimentos, vai possibilitar a maior distribuição de capital, como colocado pela gestão. Nos colocando em uma posição de ganha-ganha, certo? Ou seja, pelo preço evoluindo, casando com o que a operação entrega, ou por um dividend yield, de um pagamento de dividendo versus o que eu tenho alocado ali dentro, agressivo. De qualquer forma, eventualmente, tende a se equilibrar. Isso daí, o direcionamento para a gente é basicamente aqui dinheiro de graça, só questão de esperar. A minha posição está aqui do lado. Como sempre, o 1209 ali é para cliente, mas eu considero como meu, a decisão foi minha, certo? Então, a gente tem ali as posições. Eu não lembro aqui o percentual, sinto muito. Resumindo, operação sólida, preço descontado, consistente geração de lucro, que possibilidade de estar dividendo, enquanto a gente aguarda o preço voltar a uma realidade mais casada com o que ela entrega operacionalmente. Para mim, isso aqui é um no-brain, não exige um grande pensamento, aprofundamento. Aqui é muito óbvio e claro. E dúvida! Dúvida do Instagram, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latirando dúvida. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como um mero detalhe. Um grande beijo a todo mundo e nos vemos nas próximas análises. Valeu galera, beijão!